Ó, em qual bairro você mora? Por aí, vêm ocorrendo alguns picos de energia elétrica? Olha, tem muitos moradores relatando esse tipo de problema em alguns pontos de Três Lagoas. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. Essa é a Solange, moradora do bairro Parque das Mangueiras, em Três Lagoas. A empresária se queixa de um problema frequente que ocorre por lá. Picos de energia elétrica. Sim, tenho observado. Teve um dia que ficou até 10 minutos. Sempre acontece assim entre 10, 10 e meia, 4, 4 e meia. Em alguma vez a senhora chegou a ligar para a concessionária de energia? Não, não, nunca liguei. Já teve algum prejuízo? Perdeu algum elétrico? Não, graças a Deus não. Mas tem que estar sempre de olho? Tem, tem que estar sempre de olho. Ela falha muito. E se a casa estiver sozinha? A senhora está no trabalho? A senhora tem esse medo de ficar com a casa sozinha? Não, sim. O mais medo que eu tenho é de, porque aqui é tudo eletrônico, para entrar para dentro de casa, né? Como é que o portão vai abrir? Como é que o portão vai abrir? Não tem nem chave, é só no eletrônico. Aí dá medo, né? A reclamação não é uma exclusividade da dona Solange. Vizinhos dela e até moradores de outros bairros, como o Quinta da Lagoa e o Santa Rita, observam este problema há dias. Mas nesta semana, em alguns pontos de Três Lagoas, a situação foi ainda mais crítica. A sessão da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, por exemplo, precisou ser encerrada às pressas, mais cedo, por conta da instabilidade elétrica no local. A nossa reportagem questionou o porquê disso a Electro, e a resposta veio por meio do representante institucional da concessionária, Fábio Costa. As rápidas interrupções do fornecimento de energia elétrica no início desta semana, em Três Lagoas, que afetaram alguns bairros, como a área central, Novo Oeste e até o Santa Rita, foram necessárias para a realização de uma manutenção emergencial em nossa rede de energia. As nossas equipes identificaram o rompimento de um cabo, por isso realizaram manobras na rede, causando esses piques de alguns poucos segundos no fornecimento. Nós investimos constantemente em tecnologia, justamente para que, caso haja uma interrupção no fornecimento, a energia seja restabelecida o mais rápido possível. Problemas relacionados à energia elétrica também têm atingido aos clientes do Banco do Brasil. A agência central da Rua Paranaíba, em Três Lagoas, está sem atendimento ao consumidor desde domingo, justamente por motivos na rede elétrica da agência. É o que diz a dona Maria do Rosário, que perdeu viagem ao tentar pagar a conta de telefone no caixa eletrônico. Desde domingo está com problema de eletricidade, estourou, não sei o quê. Eles estão consertando. E a senhora precisa fazer o quê? Pagar a conta? Ah, eu preciso fazer tudo, porque é onde eu tenho conta só nesse banco. Eu pago, recebo. Foi na outra agência? Eu fui. Resolveu? No Alvorado, sim. E hoje a senhora voltou por quê? Eu voltei para ver se tinha consertado, se estivesse pronto era melhor para mim, porque não precisava ir, porque lá é mais longe, porque é no centro. Está mais perto? É, fica mais perto, mais perto da minha casa. Já o seu José e o seu Adenilson precisavam apenas sacar dinheiro, mas a ida ao banco foi em vão. Precisava sacar o dinheiro, mas vou lá na Alvorada, tenho uma agência na Alvorada. Mas é a primeira vez que o senhor está vindo desde que está com esse problema? Deu de ontem, ontem eu vim também, mas fui na Alvorada de novo. Veio ontem, perdeu viagem, foi na Alvorada? Saquei na Alvorada. Está sem luz, não ia ver se sacava um dinheiro. Não vai dar? Não. E para outra agência. Fica longe da sua casa? Fica fora de mão? Fica. Mas não vai demorar isso aqui não, né? Está desde domingo. Ah, é? Nossa, não sabia não. A agência central do Banco do Brasil orienta que os clientes devam procurar a unidade instalada no bairro do Jardim Alvorada e esclarece que está resolvendo o problema elétrico o mais rápido possível.